Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, desde o dia que eu liberei pra vocês o vídeo falando que não trabalho mais na loja, gente do céu, que eu recebo de mensagens, de perguntas Nossa, mas o que você faz da vida agora? Mas você só fica à toa em casa agora Nossa, mas o que você faz da vida? Nossa, mas não sei o que, não sei o que Gente, não é fácil Nossa, eu até anotei aqui as top perguntas que eu mais recebo Bianca, você só fica à toa em casa agora? Não, gente, se fosse só à toa, deitada o dia inteiro, tava ótimo, tava maravilhoso Tava a vida assim, de rainha, que eu pedi a Deus Mas não, gente Eu continuo trabalhando, digamos que até mais do que o normal Por quê? Primeiro lugar, eu cuido da casa Gente, eu até anotei aqui, ó Eu até anotei pra poder falar com vocês Eu cuido da minha casa Então, cuido da casa, eu mantenho a casa limpa Eu mantenho a casa organizada Eu mantenho a casa sem pó, sem poeira Com roupa lavada, com pano passado, sem sujeira Enfim, cuido da minha casa De uma forma que eu não conseguia cuidar antes, né? Porque eu não tinha tempo Então agora eu tenho feito isso com muito mais amor Com muito mais carinho, com muito mais zelo Então eu tenho tido muito mais tempo pra poder fazer isso Dois Eu administro o negócio do Iago Eu já tinha comentado isso com vocês, gente O Iago tem a carreta E ele faz o grosso do serviço dele Que é o quê? É carregar, descarregar Carregar, viajar, descarregar Carregar, viajar, descarregar Esse é o grosso do serviço dele Porém, conferir os pagamentos que ele recebe Enviar as notas, os comprovantes As guias, os etc e tal Tudo sou eu Quem faz os pagamentos Manter o pagamento em dia Lembrar de pagar, né? Tudo sempre na ordem É seguro, é boleto disso É financiamento, é empréstimo É isso, é aquilo, aquilo mais Tudo sou eu Então eu que gerenciei tudo isso Ai, Bianca, manda um e-mail pra mim A Bianca que faz Paga tal coisa pra mim A Bianca que faz E transfere dinheiro E vai no banco E paga conta, etc Tudo sou eu, gente Tudo Terceiro Eu continuo cuidando da loja, gente É claro Eu tenho uma funcionária? Tenho Porém Eu sou dona Então, assim Quem passa pedidos da loja? Eu Quem Faz os pagamentos? Eu Quem vai no banco? Eu Quem faz essas coisas mais difíceis? Eu Quem ainda monta os kits lá da loja? Eu Tipo, eu prefiro continuar Eu preferi, né? Continuar eu mesma montando os kits Porque eu já conheço os meus clientes Eu já tenho mais a prática Mais o jeito Eu já faço do jeito que eu gosto Do jeito que os meus clientes gostam Então, uma vez por semana eu vou lá E monta kit E eu continuo atendendo muitos clientes Então, assim Eu faço questão, né? De atender muitos clientes Tem muita gente Principalmente, assim Às vezes, pessoa mais velha Sabe? Pessoa mais, assim Ela prefere ser atendida por mim Então, eu faço ainda os atendimentos Então, assim Eu ainda continuo fazendo isso O que mais? Eu tenho me dedicado ao canal Como vocês Vocês perceberam? Eu acho que já, né? Que vocês já perceberam? Que os vídeos voltaram aí Quase que Dia sim, dia não Sabe? Três vezes por semana Quatro vezes por semana Cinco vezes por semana Então, assim Me dediquei muito mais ao canal Depois que eu tive um pouco mais de tempo Então, tenho gravado vídeos pra vocês Eu tenho postado vídeos diferentes Eu tenho feito bastante vídeo de dicas pra vocês Que é coisa que eu não conseguia fazer antes Também tem a questão De ter alguns trabalhos extras Que eu estou me aventurando Então, eu tenho trabalhado como freelancer Olha, gente, que chique Nossa, eu tô muito assim, né? Freelancer Eu tenho trabalhado como freelancer Pra algumas empresas Pra algumas marcas Freelancer, né? A gente vendeu o trabalho da gente Sem ter essa ligação, sabe? Sem ter algum contrato com alguma empresa Alguma coisa assim Eu tenho feito alguns trabalhos Eu já estava fazendo esse trabalho Desde quando eu estava bem assim No auge mesmo Do confinamento em casa Eu tinha comentado com vocês Tiveram algumas empresas Que entraram em contato comigo Pra eu poder Teve uma empresa que entrou em contato Eu ajudei a fazer um roteiro Pra uma Pra um curso online Então eu produzi o roteiro Pra eles E tem outras empresas Que entraram também em contato comigo Teve empresa de marketing De publicidade e propaganda E eu ando fazendo alguns trabalhos Assim Também me aventurando Assim Em outras partes Também Eu tenho feito alguns cursos diferentes Algumas coisas assim Porque eu realmente quero aprender Mais coisas e tudo Assim Então eu tenho aventurado Um pouco mais Nessas Nessas partes E gente Eu tenho Realmente De verdade Acima disso tudo Além de ter trabalhado Estar trabalhando muito Porque por exemplo Todos os dias Praticamente Eu faço isso Que eu falei pra vocês No dia Eu cuido da casa Gerencio as coisas do Iago Gerencio as coisas da loja E Mais ou menos O Youtube Algum trabalho extra Praticamente Todos os dias Eu faço isso Um pouquinho de cada li Só que acima disso tudo Eu estou tendo muito tempo Pra mim Estou tendo muito tempo Pra fazer as minhas coisas Pra poder cuidar das coisas Pra poder aproveitar O tempo Sabe Então assim Eu estou em casa Eu estou mais tranquila Vocês podem ver Gente Eu estou até maquiada Gente E não é porque só Que eu ia gravar vídeo Não É porque assim Sabe Eu tenho tido até mais vontade Um pouco mais Então O meu cabelo também Deve estar arrumado Gente Olha pra vocês Vocês não estão reparando em mim Então Até isso Algumas coisas assim Mudou em mim Sabe Então eu tenho mais tempo Pra poder cuidar de mim Pra poder fazer as coisas Com mais calma Com mais tranquilidade E também Como vocês podem ver Aqui atrás Os meus livros Eu tenho tido tempo Gente Que delícia Sabe Eu tenho tido mais tempo Pra ler Eu estou lendo aí Tipo dois Três livros Por semana Mais ou menos E eu quero tentar Aumentar ainda mais Esse ritmo de leitura Porque eu estou Tenho tido tempo Gente Sabe Eu estou assistindo séries Que vocês podem ver Aqui também E tem dia Assim Não é sempre Mas Tem dia Gente Que eu tiro o dia Pra não fazer nada Tipo Não Hoje eu vou fazer Só assim O essencial mesmo É tipo Pagar alguma coisa Alguma coisa Que não tem como deixar mesmo E no resto do dia Gente É Eu fico o dia inteiro Deitada Tem dia que eu durmo A tarde Gente Eu estou descansando Estou vivendo assim Umas férias da minha vida Sabe Mas Pra quem Perguntou assim Por que está preocupado Tá tudo bem Gente Eu continuo Graças a Deus Ah E tem outra coisa também Eu estou tendo muito mais tempo Pra divulgar os meus espaços online Tanto da Natura Como da Avon Então assim Eu acho que tem muita gente Que está preocupada Assim Como que eu estou pagando As minhas contas Essas coisas assim Mas está tudo bem Graças a Deus Sabe Não precisam se preocupar Hoje em dia É A loja já Me mantia Já me mantia Bastante tempo E o Youtube também Hoje em dia Já é uma fonte de renda Pra mim E eu ainda tenho As vendas extras Ainda Eu tenho as vendas Das bases Eu tenho a venda Do Rede Natura Eu tenho os trabalhos Freelancers Que eu faço Eu tenho o trabalho Com o Iago Que eu também tenho Um dinheirinho Pra fazer isso Então assim Gente Tudo tranquilo Tá E é isso Gente Um beijo Pra vocês Tá Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau